Tira pra cá, eu vou sim Tão como pode já conseguir atuar Se eu duvido, eu tô dito Já o meu vier, eu vou sim Sei que não és capaz De tentar desmotivar e fazer-te Voltar de atrás, toda vez que falo Contento, eu faço fraqueza e derroqueza Desvelorear patrocínio, a sua vez Fala de ser É que não é possível, não é possível Englório, mas eu sou só sem tempo Fala de dar praia de nação O seu destino não cheio, o quanto a dor O seu destino não cheio, o quanto a dor É que não é possível, não é possível Vem ver o corpo, quem voltava agora Vem ver o corpo, o que quiser já não te filmam Claro que és meu, de tudo o que eu sou Achas que é o teu secreto, não é possível Eu sei É vulgar e desejo mesmo Mesmo quando fazes tudo para atender ao chão Mas dentro de mim existe o chão Não me vais usar na terra, não me vais usar na terra Eu sei É vulgar e desejo mesmo E por a cor de que estávamos tudo vir Fazer a minha defesina Não me vai conseguir Tal como eu nem já consegui a sua vida Dovidas ainda estão até um dia Eu vou conseguir Tudo bem na parte Tudo bem na parte Tudo bem na parte Você espera ser dança Com sorte Com sorte Com dor Deixando Os pibos Vai Vou a dizer Não quero Não oferta Não é possível É vulgar e desejo É vulgar e desejo Eu vou ser Então tudo bem Eu vou ter Se não me derram É vulgar e desejo O que eu quero É vulgar e desejo É vulgar e desejo Eu quero É vulgar e desejo Então tudo bem na parte É vulgar e desejo Eu sei É vulgar e desejo Eu sei Hoje é a luz que quer ser, eu não vou fazer certeza Mas é o que eu vou fazer, eu não vou fazer E tudo e a volta que fica, eu não vou fazer Então, eu acho que ela tem uma coisa que circula É só uma vez eu neste ponto, eu não vou fazer E a luz que eu não vou fazer É o que eu posso fazer 2 anos depois, a gente sabe que é assim Que liga, você não vai me fazer Como eu não vou fazer, eu não vou fazer Eu não vou fazer, eu não vou fazer Eu não sei se que eu não sei, mas eu não sei o que eu não sei. O que é isso? Obrigado por assistir.